Uma em cada cinco vezes em que a energia acaba aqui em Goiás no período da chuva, a culpa é deles, os raios. Eles atingem a rede elétrica, danificam equipamentos e interrompem o fornecimento de energia. As regiões mais críticas do estado são a sudoeste, onde estão Jatai e Mineiros, centro-norte de Goiás e região metropolitana da capital. Céu nublado e anúncio de tempestade são garantia de muitos raios por aqui. E eles se formam sempre que há alteração muito alta nas temperaturas. Goiás está entre as regiões de maior incidência de raios no mundo. Só no ano passado foram registrados mais de um milhão. Em 2018, já temos a ocorrência de quase 300 mil. E no último fim de semana, 7.500 raios caíram no estado. Aqui dentro do centro de operação da Enel, o painel que monitora a incidência de raios em todo o estado de Goiás é este aqui. E agora é possível saber exatamente neste momento onde há a incidência de raios. Essa região em amarelo é a cidade de Planaltina de Goiás. E todos esses pontos, esses triângulos em vermelho e amarelo é onde agora estão caindo raios. Logo acima, a gente vê na cidade de Água Fria, bem ao lado, pontos em azul, triângulos em azul, que é onde raios caíram há pelo menos uma hora atrás. E é graças a esse trabalho com o aplicativo, esse monitoramento, que equipes da Enel podem fazer um trabalho de prevenção e também de atendimento à população nas áreas de desligamento da energia elétrica provocado pela queda de raios. Toda essa base de dados, esse monitoramento, ele também serve de suporte à nossa engenharia, que vai cada vez mais refinando os projetos e atuando de forma a prevenir e a minimizar o impacto das descargas. E onde há raios, há perigo. Em Campo Limpo, a 17 quilômetros de Anápolis, um jovem de 24 anos morreu vítima de um raio. Ele estava colhendo mandioca com o pai e encostou numa cerca de arame quando foi atingido. Em outra fazenda, quase 40 vacas morreram depois de serem atingidas por um raio. Elas se abrigavam debaixo de uma árvore durante tempestade. Os animais estavam avaliados em 70 mil reais. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no ano passado, raios causaram a morte de três pessoas. Este ano, ainda não há registro de mortes. O especialista da Enel dá dicas para se proteger. O principal é para quem está fora de casa, é procurar se abrigar em uma residência ou em uma construção, se não for possível, dentro do veículo, evitar ao máximo permanecer em campo aberto, evitar ao máximo ficar sobre árvores, evitar ficar próximo ou até mesmo encostado em cercas. Tudo isso pode ser fatal no caso de uma descarga atmosférica. Para quem está dentro de casa, evitar ficar conectado à rede elétrica, seja no telefone, seja o celular conectado à tomada, isso pode levar a algum tipo de dano.